Fala aí pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal vamos aí fazer uma manutenção rapidinho aqui um voyage com barulho na suspensão a gente reclama aí que vai estar caindo a roda principalmente o lado direito onde um barulho como se a roda fosse está estourando está morrendo tudo já foi detectado aqui existe aí um rolamento do lado direito ele está totalmente destruído então a gente está fazendo a substituição desse rolamento bandeja lado direito estourada Fivoso lado direito e lado esquerdo também já estão em folgas danificadas segue aí as imagens das peças já que foram aqui removidas acompanha aí como é que está a situação das peças que estavam aqui nesse veículo aqui e daqui a pouco vai entrar aí as componentes novos ainda suspensão dando sequência no vídeo bora lá bandeja lado direito já instalada no lugar pivô pivô novo aguardando aí voltar a ponta ponta de eixo né ponta de eixo vai para prensa lá para fazer sacar o rolamento que está né é estragado e colocar o novo depois ela vai voltar para cá manga de eixo né agora vamos aqui vamos acompanhar a situação que está a manga de eixo rolamento olha isso lá tá manga de eixo removido né essa manga vai para colocar a prensa para fazer a soltura do cubo da roda depois colocar novamente rolamento novo aqui vamos lá olha só que barulho olha isso olha isso aí ó é impressionante imagina um barulho desse aqui correndo em toda né a suspensão para dentro do veículo então o motorista aí para conforto zero né conforto zero além do perigo aí estourar o rolamento e a roda né aconteceu uma travada de roda aí vamos acompanhar aqui acompanhar a situação da bandeja a bandeja que estava no veículo ó olha isso olha será que estava aqui destruído será que estava balançando aí essa suspensão então é isso aqui olha isso olha a situação do pivô isso aí bandeja nova substituída vivo novo daqui a pouco vem aí o rolamento novo aqui nesse vamos fazer essa manga de eixo estamos aproveitando e já aproveitando já já foi efetuado aqui a troca de pastilha né ó filha nova e também aqui foi feito no lado esquerdo foi feita a substituição do pivô pivô mandeja continua ainda folga que existe nas buchas aí ainda é tolerado né não danificou o lado esquerdo mas o pivô foi substituído pivô aqui novo instalado vamos ver aqui a situação do pivô do lado esquerdo e esquerdo né totalmente ali e com a mão conseguimos detectar folga aqui né no local lá no carro no veículo a roda parecia que vai cair né roda abre ela balança né balança para frente para trás para cima e para baixo é então é isso aí o pivô já está instalado lá no e vamos aguardar aqui próxima próxima cena o rolamento aí substituído para depois terminar aqui a montagem toda aqui manga de eixo né trocar as pastilhas desse lado direito fazer a montagem aí do espelho disco e montar tudo aqui o conjunto estamos aqui na prensa vamos fazer agora a remoção aí do rolamento está danificado né vou tirar aqui a tirar ponta a ponta de eixo aqui vai ficar manga vamos tirar o rolamento velho tá aqui o novo aqui já prontinho para ser instalado ali após a remoção do pontinho eu posso ter sacado ali o cubo o cubo sai depois vamos remover essa essa parte aqui do rolamento que ela sai né na prensa e agora vamos proceder tirar a trava nós vamos tirar a trava aqui nós vamos tirar o alicate aqui tirar a trava para poder sacar agora o rolamento lá na prensa rolamento novo instalado rolamento velho o cubo aqui já removido a outra parte do rolamento agora vamos encaixar o cubo aqui cubo novo na manga aí ó ali na prensa agora e finalizar a troca do rolamento cubo encaixado no rolamento novo manga de eixo pronta sem nenhum ruído partiu instalar esse conjunto lá no carro bora lá estamos de volta aqui no veículo estamos com a manga aqui com rolamento já substituído sem ruído algum vamos começar a montagem aqui toda aqui a parte do sistema e já volto manga de eixo já instalado aqui no amortecedor amortecedor já apertado suporte do flexível aqui pinça aqui aguardando as pastilhas nova e vou apertadinho aí na manga de eixo disco de freio já instalado agora vamos entrar aqui com as pastilhas nova pinça colocar terminal aqui direção na manga e finalizou colocar a roda e apertar o meio finalizado e aí está finalizado aqui o reparo aí da substituição da bandeja e vou enrolamento dianteiro dianteiro lado direito todo sistema montado pastilhas nova substituído já no local no lugar apertado a pinça tudo certinho terminal direção apertado próximo passo colocar roda apertar o meio fechou finalizado aí a manutenção do voyage é isso aí pessoal vídeo finalizado manutenção manutenção também ó encerrada rodas aí apertada cubo isso aí foi mais um vídeo no canal espero que tenha gostado agradecer aí você que está curtindo você que está comentando aí no meu canal chegando a mil inscritos né nunca os primeiros inscritos quero agradecer essa força aí e bora lá e até o próximo vídeo beleza até mais pessoal tchau 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 tchau